O professor Carlos Augusto Coelho de Farias, consultor político e suplente de senador, é nosso convidado de hoje no Gazeta Entrevista para uma conversa sobre os meandros da política acriana. O professor Coelho, com muitos anos de experiência, conhecedor dos bastidores da nossa política, participará sempre conosco aqui de alguns debates sobre o jogo de xadrez das eleições, o troca-troca de partidos, as negociações, os cenários de eleição, as coligações, enfim. Como é que o professor Coelho avalia esse momento, inclusive de pesquisa que saiu na semana passada, no último dia 23, aliás, quando saiu a pesquisa o professor Coelho estava lá em Tarauacá, ele foi um dos coordenadores das festividades de 100 anos de aniversário de Tarauacá, a antiga Vila Seabra, como ele conhece. E o professor Coelho também foi apresentador do evento que aconteceu ali na escola José Augusto de Araújo, professor, muito boa noite. Boa noite, Alan, tudo na paz. O senhor foi o apresentador da solenidade? Eu fui designado pela mesa diretora da Assembleia Legislativa para, juntamente com outras autoridades de Tarauacá, organizarmos a sessão solene que homenageou 100 tarauacaenses, receberam a autorga do poder legislativo acreano e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da nossa querida cidade de Tarauacá. Tarauacá que é marcada por ser a terra da mulher bonita, do abacaxi gigante, mas eu sempre digo aqui, terra de grandes acreanos, grandes políticos, empresários, pensadores, filósofos. Não é verdade, professor? É verdade. Tarauacá tem uma gama de conterrâneos que têm se destacado no cenário estadual e nacional e até internacional. E a festa foi bonita, né? Muito bonita. Para você ter uma ideia, nós temos um tarauacaense que é engenheiro, a formação dele é engenharia nuclear, trabalha na Alemanha. É o filho do falecido Ruinete Lima de Matos, tarauacaense da gema e é um trabalho extraordinário que ele tem feito para o mundo. Que maravilha. Mas a festa, Alan, a festa foi muito boa, foi assim, muito emocionante. Para você ter uma ideia, Tarauacá é de 24 de abril de 1913 e nós encontramos uma senhora do dia 29 de abril de 1910. Uma senhora estava lá, foi homenageada com 103 anos de idade. Que maravilha. Nós tivemos ali uma média de 40 tarauacaense na faixa de 92 a 103 anos de idade. Aqueles anônimos que estavam ali, que já deram sua contribuição. Nós procuramos, na verdade, Alan, fazer homenagear pelos segmentos sociais. A educação, aquelas pessoas que trabalharam tanto em prol da educação, da saúde, o movimento comunitário, as federações, sindicais, associações de moradores. Então nós procuramos fazer, homenagear aquelas pessoas que realmente destacaram. Realmente, são muitas pessoas. Nós tivemos que fazer um grande trabalho, foi escolher os 100 nomes. Por exemplo, um dos filhos mais ilustres que nós temos é o Nabo Júnior, o saudoso governador Nabo Júnior, que mora em Brasília, não está mais na política. Conviveu, quase por 40 anos da vida política. Foi deputado estadual, foi deputado federal, governador e senador da república. Hoje mora em Brasília, está aposentado, mas é um filho muito querido da nossa tarauaca. Considerado por muitos como um dos mais republicanos políticos do nosso estado. Estadista, estadista. Professor Coelho, quando o senhor estava lá em Tarauacá, coordenando essas festividades da sessão solene de aniversário de Sérgio de Tarauacá, saía, no mesmo dia aqui em Rio Branco, a primeira pesquisa de 2013 sobre intenção de votos para o governo do estado em 2014. Eu vou lhe dizer os números, o senhor que é um homem inteligente, já viu, já avaliou. Foi uma pesquisa estimulada, onde se apresenta o nome dos candidatos, pretensos candidatos, ao cidadão, ao eleitor. E o governador Tião Viana obteve 47,3% das intenções de voto. Márcio Bittar, o deputado federal, primeiro secretário da mesa diretora, teve quase 20%, 19,2%, Sérgio Petecão, senador, 11,4%, e Antônia Lúcia, que eu, de fato, não entendi porque não a vi colocando o seu nome como candidata, pré-candidata ao governo do estado. Senti falta aqui de alguns nomes, como Gladysson Cameli, poderia ser citado aqui, e até mesmo o João Correia, que pode lançar o seu nome pelo PMDB, ao Senado ou ao governo do estado. Mas, enfim, estes foram os nomes que foram citados, apresentados ao público na pesquisa à tribuna Data Contro. Fazendo uma leitura pragmática, professor Coelho, o que é que esses números dizem sobre o governo e sobre a oposição no Acre? Alain, eu compreendo assim, o povo, o eleitor, é muito sábio. E o que é que o povo está dizendo com essa pesquisa? Nós, no estado do Acre, um estado que ainda tem muita coisa já foi feita, muita coisa precisa ser feita ainda, nós não temos espaço, não vamos ter mais espaço, o povo sabe disso, para candidatos de mente vazia, que não tenha propósito e que não tenha perspectiva de um futuro promissor para o estado do Acre. Com isso, o povo, juntando com o trabalho do governador Tião Viana, o povo está o credenciando para ser reeleito governador do estado do Acre. Percebam que o governador Tião Viana, naquele momento que levou a autoestima do povo acreano, ele implementou uma ação de infraestrutura no estado. O governador Binho, em seguida, continuou com esse trabalho. E hoje, o governador Tião Viana faz um trabalho extremamente revolucionário. Ele está buscando desenvolver diversos segmentos da sociedade civil organizada. Ele está atuando em vários campos. E essa atuação está indo ao encontro dos anseios da população. E com esse trabalho, o povo está percebendo, porque você sabe que a pesquisa é uma situação momentânea. A pesquisa é uma leitura do momento. Então, nós percebemos que hoje, o governador Tião Viana, pelas suas ações administrativas, políticas em prol do estado, hoje, sem medo, sem dúvida, ele tem a preferência do eleitorado acreano. Quem está no executivo, obviamente, tem mais instrumentos para se capitalizar politicamente. Programas de altíssima capilaridade eleitoral podem redundar numa reeleição, até certo ponto, tranquila. No entanto, o governador também corre o sério risco de que, não dando certo estes programas, a sua queda nas pesquisas pode ser também acentuada. O professor Coelho fala-se muito nos bastidores de que, se o programa Cidade do Povo realmente atender o cronograma, inclusive, ousar do governador de entregar já parte das casas já em dezembro deste ano e já em março entregar essa primeira etapa, o senhor acha que, se o programa realmente cumprir esse cronograma e for bem feito, não ter problemas estruturais, como aconteceu em alguns outros conjuntos habitacionais feitos na gestão da Frente Popular, o senhor acha que o governador pode, como se fala, amarrar no rabo de um veado e soltar no meio do mato que a eleição está ganha? O Alan, o governador, ele está bem politicamente. Na minha leitura, no meu olhar, isso seria um ponto muitíssimo positivo para a sua reeleição. Nós sabemos que, conforme foi estruturado, sem dúvida, conforme prometido, vão entregar uma parcela das casas o mais rápido possível. Sem dúvida que isso vai ajudar, porque é um problema. Muitas pessoas precisam de casa, precisam de moradia. Então, o governo apresentou o seu olhar para essa perspectiva e vai atender a população. Veja que a Rua do Povo, a Rua do Povo no Estado todo, algumas ruas tiveram alguns problemas de infraestrutura, precisa ser corrigido. Mas a Rua do Povo, na sua maioria, ela elevou muito a opinião do governador em relação à população. E do próprio candidato, na época, a prefeito, hoje, prefeito Marcos Alexandre. Com certeza. Que foi um dos precursores. Sem dúvida. Isso ajudou. E ajudou. Agora, por exemplo, vem o programa Ramal do Povo. Esse programa do Ramal do Povo, ele é tão importante quanto as casas, para a produção, para as pessoas que moram na área rural do Estado do Acre. Porque o Ramal do Povo, pelo que eu tenho observado, não vai ser só Rio Branco, vai ser no Estado todo. É uma questão de infraestrutura, de melhoramento, de realmente realizar. E isso vai contribuir muito para a eleição do governador, que é natural. Mas o senhor tocou no assunto importante. É fundamental que as obras do Rua do Povo sejam bem feitas, porque naqueles locais, nos bairros onde as ruas não duraram esse primeiro inverno, a insatisfação é grande, professor. Ela é grande, mas ela não tira o brilho. Por exemplo, 80% das ruas foram bem feitas, em todo o Estado. Tivemos problemas em algumas ruas, vai ser arrumado agora no verão, resolveu o problema. Então, esses 15%, 20% que deu problema, ele não tira o brilho dos 80% que foi bem feito, que atendeu a expectativa da população. A oposição quer construir um modelo alternativo, um modelo que atenda a uma das principais reivindicações da sociedade hoje, que é emprego. O senhor sabe muito bem, um homem antenado. Nós que trabalhamos também na iniciativa privada e em outros segmentos da economia, recebemos todos os dias, eu sou, muitos pedidos de emprego. Recentemente eu conversei aqui com o diretor do Instituto Dom Moacir, o professor Brandão, ele me dizia, Alain, às vezes o que está faltando é qualificação. E o Instituto está aqui para qualificar a mão de obra para atender essa demanda. Mas, professor, o senhor que faz essa leitura. A oposição, quando quer construir um modelo alternativo, e o governo do Estado, que hoje toca alguns programas que incentivam o emprego, a indústria do pescado, a ZPE, que já está aí bastante avançada, outros segmentos da indústria no ramo de alimentação, como nós vimos aqui no Vale do Acre, enfim. Responde a esse clamor? É aí que realmente, se a oposição quer construir um projeto alternativo, tem que justamente vislumbrar essa questão da geração de emprego e renda? Nós temos alguns problemas sérios no Estado, Alain. Essa questão do emprego, da falta do emprego, da oportunidade, ela é muito grave. Nós temos jovens, todo dia, saindo da universidade com qualificação. Nós temos pais de família sem qualificação, mas que precisam ser qualificados. Isso depende de uma política pública. Nós temos a questão da dependência química. A questão da dependência química é um problema gravíssimo no Estado. As penitenciárias estão lotadas. O sofrimento é muito grande dos pais, das esposas, dos filhos. Precisa ser encarado isso de frente. Nós precisamos urgentemente, com o convênio do governo do Estado, com o governo federal, a questão da recuperação dos dependentes químicos. E olha, nesse aspecto aí, professor, posso te adiantar que o governo está trabalhando em parcerias, viu? Eu estou acompanhando esse trabalho, viu, professor? Está fazendo a parceria, precisa ampliar. Ele precisa ser ampliado. E essa questão da oposição, quando pega essa questão da falta de emprego, se você perceber, é o ponto mais frágil. É aquilo que toca mais nas pessoas. E, de repente, nós temos que ter um olhar para não ficar naquela questão de uma ação apenas politizada. Nós não podemos politizar essa questão. Diante desses números, a oposição deve lançar um candidato único, ter um discurso uníssono, realmente fazer a unidade, juntar Petecão com Márcio Bittar, com Flaviano Melo, com Gladysson Cameli e os demais líderes da oposição, e lançar um candidato único ao governo e um único ao Senado, já que é uma vaga apenas? Ou essa tese do Petecão de que se lançar dois ou três é melhor brigar, é mais difícil brigar com um ou com dois, como defende Petecão? E responda, logo após o intervalo, a gente volta para o segundo bloco, o professor Coelho, aqui no Gazeta Entrevista. Até já. Legenda Adriana Zanotto